E só, só, rapaziada, venha a terzinho na área, trazendo aí pra vocês mais um Brawler 1500 troféus aqui pro canal. Bora lá pro game que eu irei mostrar qual será hoje, e o modo de jogo será 5 vs 5 no extermínio. Beleza, rapaziada, já estou aqui no game, estarei jogando hoje com o Fizik de Grum, com o EBR de Dyna, eu estarei upando a minha Mandy para os 1500, o Nice Shot estará indo de Fank, porque é um ótimo Brawler para os 5 vs 5, e o Doritos estará utilizando o Leon. Estarei jogando com todos eles em carro, mas antes de irmos para esse vídeo, não esqueçam de utilizar o código VTZ na loja antes de comprar as suas gemas. Mas é isso, rapaziada, esse foi o seu vídeo, espero que vocês gostem, deixa o likezão e se inscreve no canal pra gente tá batendo a meta de 300 mil inscritos, logo logo a gente chega nela, e o objetivo nesse ano é pegar 500 mil. Mas é isso, não esquece de ativar o sininho das notificações, e bora pro vídeo doidão. Vamos lá, rapaziada, primeira partida... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só a gente pega aqui, ó. Vamos lá, rapaziada, é a minha primeira partida jogando de Mandy aqui, antes eu não tava com ela. Mas tá lá, vamos entrar aqui... Deixa eu botar pra gravar. É... É... É quase hipercarga. Não tá avançando aí. É novo, rapaziada, é o S tiro por causa de hipercarga. Não tô com quatro caras ativados. Ah, bicho, mano, como que... O Drank, nosso cara, me deu 10 loot pros caras, mano. Deu que o time tem dois caras lá, galera, mas eu tô subindo aqui com a minha. Eu dei um aqui... Batei o outro. Ah, é... Aham, que time bom. Eu tô competindo, agora... Agora, agora também tem uma c***. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai, ulti todo mundo. Aí, aí. Ué, então... Me matou... Nossa, mano. Pô, velho, tá duro, velho. Tá duro o quê, rapaz? Tá duro pra mim, que eu não fiz nada. Como é que tá aqui a situação, mano? Eu quero pegar um domínio. Ó lá, Spang bagunçando o jogo, velho. Ganhando tudo. Peraí, peraí. Peraí. Tá trabalhando demais, velho. Tá de ulti, amém, gente? Opa. Ah... É, ela ultou, mano. Beleza, errou, errou. Ó, calei, calei. Deixa eu chegar pra matar os cinco aí, galera. Pode. Deixa eu chegar. Não vou não, o quê que eu não vou? Tá do meio, Wittin. Tá do meio, Wittin. Me atrapalha já. Vim! Nossa senhora! Vim aí! Ô, tropa, ô, tropa! Como é que nós já morreu 13 vezes, velho? Calma aí! Calma aí! Não sei, mano. Quem mata, mata e quem perde é nóis. Calma aí, ó. Boa, boa. Ai, agora acabou. Agora acabou. Bicho, bicho, bicho. Um aqui, um aqui, um aqui, família. Um aqui, um aqui. Peraí. Deixa comigo, papai. Bicho, bicho, bicho. Deixa comigo, papai. Ei, calma aí, galera. Calma aí. Deixa comigo, papai. Doriton atrás, Doriton atrás, Doriton atrás, ó. Meu Deus do céu! Eu achei que nós tínhamos perdido. Tá lá. Primeira partida finalizada, rapaziada. Bora lá pra seco. Vamos lá, rapaziada. Segunda partida. Eu agora vou começar na direita aqui, velho. Não começo ali na esquerda. Eu fui junto com Dorit lá. Vou tentar uma novidade aqui por essa esquerdinha. Eu vou tentar trocar tiro aqui, ó, velho. Acho que no range aqui eu ganho. Eu dei triple tap no caralho. Me deu um tiro, velho. Eu dei um tiro nela também. Deixei meada ali. Calma aí já matou o Tic. O time já... Aqui eu não deixei meada aqui. Acho que vai passar a base dos cabos aqui. Após a prova também. Beleza, velho. Muita bondeza. Matei o Grum. Velho, eu vou pegar... Eu vou pegar uma lateral aqui. Eu vou pegar uma lateralzinha aqui que vai ser uma delícia, velho. Tem uma... Você pega uma da equipe? Essa lateral aqui vai se arcar o troco. Ah, não vai não. Tem um feng vindo pra cá, velho. Deixa eu rogar também. Deixa eu rogar também. O feng tá de olho. O feng tá de útil. Ai, olha isso aí. Como é que vai ser muito bom? Nossa, eu errei é tudo, velho. Como é que tá de troco? Tão amassando, né? Eu tô de hiperca. Vai deixar eu usar ele aí. Hiperca vai dar tempo? Eu quero usar a minha também. Dá, dá. Acho que dá. Eu vou ter que ativar da base, né? A Bahia já quer fazer... Ah, errei. Um aqui, um aqui o troco. Um aqui. Caramba, velho. Mas isso aqui tá muito fácil, velho. Que isso, mano. Beleza, mais uma iniciada aqui, rapaziada. Vou ir... Vou ir por esse mid aqui mais rápido pra... Já tá recebendo quem vir aqui com os tiros, velho. Olha lá. Essa daqui é regula, assim. Deixa eu nada atirando. Que porra, Zé. Tô de lima, velho. Vixe, Maria caiu. Vixe, eu regula as duas maiores. Como é que vai? Vixe, eu regula as duas maiores. O Leon já vazou aqui. Vou avançar com o Doritão. Quem vazou foi eu, rapaz. 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 Deu a lapada. Me mataram, né? Como é que tá vazado? Tô miado, tô miado, tô miado. Eu e Nice tá aqui na base dos cabos. Bem mansinho. Eu vou pegar minha super agora. Vamos trabalhar aqui com as balinhas. Beleza. Tá, tá dois miados ali. Eu vou tá lutando... Lutei aqui. Não sei se vai dar bom, não. Lutei é o último. Espera um pouquinho mais. É porque não tem camão. O dedo é da raiva. Isso é comigo, é? Isso é a amiga. O dedo vai de hoje. O dedo vai de hoje aqui. Algum aqui não vai dar. Não vai ser o dedo aqui. Beleza. Calma. Calma. Lutei. Acertei. Vem de marinha. Vem de marinha, menino. Já vem de marinha, menino. Que a calma. Vem de marinha aqui do meu lado. Vem de marinha. Vem de marinha também. Eu ia jogar também. Eu tenho que nascer e me matar pra fazer alguma kill, mano. Os caras tão dando ajuda. Aqui, aqui. Matei mais um. Matei mais um. Matei mais um. Duas kills, duas kills. Aqui, ó. Ah, mano. Na hora que eu ia fazer o resto das kills, velho. Mata aí, velho. Ixi, calma. Meu parceiro tá nascendo também. Ah, mano. Eu vou rir pra matar o último. Oh, oh. É o, é o, é o, é o, é o. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Ah, ladrões, ladrões. Eu me enxamei. Agora eu vi como é que foi. Essa daqui eu trabalhei. Essa daqui eu trabalhei. Essa daqui eu trabalhei. É isso, rapaziada. Terceira partida. Vamos lá pra quarta. Vamos lá pra quarta partida, rapaziada. É, dois lançadores aí, o E3. Tem Mr. B também. Já vou me posicionar aqui, já no local aqui de dar uns tiros reto aqui. Esses tiros aqui são bem interessantes, ó. Já acertei. E E2 ali lá. Ah, aqui eu já entrei. O local aí já entrou também, pegou ult, botou, B. Véi, espininho. Véi, espininho. Véi, espininho. Véi, espininho. Matei, matei. É, tô de ult. Vou me posicionar na direita ali em cima. Cê tá aí ou não? Vaz aí, vaz aí, vaz aí. Eu vou me posicionar aqui na direita em cima. Véi, é, tá tomando tiros de todo mundo vazado. Vou me posicionar aqui, ó. Ó, ó, tô posicionado, hein. Tô no pixel dos deuses, hein. Tô perdendo, tô perdendo. Tão perdendo. Tão perdendo. Tão perdendo. Tão perdendo. É por enquanto, é por enquanto, é por enquanto. Ó, Vitinho, atira na direita pra baixo ali. Pra baixo ali, que cê mata todo mundo aqui, ó. Boa, Kale. Me ajuda. Nossa, esse fang aí fumando, por que o fang aí se fuma? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, trão. Porque o time do panacema é ruim. Tá? Calma aí, trão. Fumamos, 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 fumamos. Ó, tô de olho. Tô vazando aqui, tô vazando aqui. Mas tem um aqui. Ai, ai, atrevido. Isso aí, eu falei que o fang deles é ruim. Eu falei que o fang deles é ruim. Eu tô aqui em cima, tropa. Ai, eu tô fumando. Eu tiro isso aí. Esse é não. Essa, mas. Falei que o fang é ruim também. Que porcaria é essa? É, outras classes da ser entregada. Calma aí, ó. O fang tá de hipercarga. Não dá útil pra ele passar, senão, tropa. Calma aí, uma briga, rapaziada. Tava empatadinho, mano. Tava gostosinho. Eu tô aqui na base deles. Eu tô aqui na base deles. Aqui eu botei. Aqui eu botei. Aqui eu botei. Botei, botei. Matei um ali. O Victor tá ali no dominado, tropa. Tô matando aqui. Tô matando aqui, ó o fang. Ó, não morre a fang não, hein. Utei bem, utei bem. Utei bem. Ah não, pode agora. Utei bem. Ah, só pegar na bela, mano. Bota na bela ali pra pegar. Utei bem de novo. Utei bem de novo. Estamos juntos, vamos defender. Ó. Tirebas. Tirebas. Ah, eu já tô quase ganhando. Mata mais, mata mais. Mata mais. Mata, mata, mata mais. Ei, 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 ei. Relaxa. Ô, esse dominado de um da direita é uma delícia, velho. Trabaei ali pela direita, viu? É bom, meu. É isso, rapaziada, mais uma aqui. Bora lá pra próxima. Beleza, rapaziada. Acredito que essa partida aqui vai ser mais fácil, por conta que tem chucky, uns broles bem estranhos nesse mapa, acredito que não seja tão forte. Onde é que tá querendo entrar O lugar daqui é bom que já vai dar um O pai matou aqui, deixou o time meado Ah mano, eu nunca consegui acertar tiro Fazer aqui, fazer aqui Uns kills aí também Ah, o Jack vem no reto, eu gosto Ai, 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 que beleza É que os caras estranham, hein Ainda a gente gosta no vídeo não, caralho Cara, os caras estranhos, né Os caras estranhos Podem Calma aí, rapaz Calma, menino Deixa o cara me Eu quero fazer kills, né Matar quem tá Deixar morrer quem tá Tá roubando minhas kills Não Não aconselha, Jack Tem um check aqui, é Que isso, galera Cadê você? Os cinco cavando na base É mesmo? Vamos ajudar o cara, homem Cadê os caras? Tão matando na base E aí tão fazendo spot trap aqui na base Olha, 10 cavando Por isso que acabou os inimigos aqui em cima Hoje nós começamos a matar lá em cima E não parava E agora os caras tão na base Matando quem lá em cima Todo mundo aqui embaixo Calma, ele tá matando é todo mundo aqui Essa Jack aí vai vir de hipercarga Cadê a visão de novo Eu tenho uma visão Beleza, beleza Mata a Jack Ai meu Deus do céu O negócio é que tá disso Boa, Doriton Vamos, pelo amor de Deus Como é que tá aí, macho? Vamos ver agora como é que tá aqui Tá derrubando as coisas aí Eu quero ver o frag Eu quero ver o frag do Fang Cadê? Me demano é que botaram Botaram no Fang aí na base, viu? Ah, já É isso, rapaziada Mais uma Vamos lá pra próxima Beleza, rapaziada Bora pra mais uma aqui Tem Jack de novo Chester Esses brothers aí Vai fornecer as killzinha pra nós E dois lançadores aí Vou pegar uns tiros aqui na reta Esse tem um tiro em alguém ali, né? Vai tá entrando aqui Um pouco mais atrás Vixe, nossa senhora Eu matei um cara ali em sul Beleza, beleza Matei um também Mas eu sabia que não era Ah, mano, é possível que ele Ah, acertei isso aí, viu? Achei que ele tinha ido pra direita Ah, e aí, broco falgado, miséria Vou tentar pegar a minha direitinha, véi Que eu gosto muito da direitinha ali Beleza, né? Mas aí também não tem um apoio de um tiro? Ué Ué, a base dos caras, mano Desculpa aí, mano Por que é que nós nascemos na base inimiga? Me acompanha Quando eu for me acompanha Beleza, beleza Tem um Jack na direita ali Missãozinha física aí, entendeu? Ah, não tem ninguém não Me expulsaram Tem uma xífera aí Cadê, cadê a Jack? Cadê que tá na direita ali? Tem uma xífera aí Eu acho que tem um Jack aí, ó Deve ter um bicho aí Um bicho aí Um monstro aí Destruí, destruí Matei Tô de útil Tô de útil Ai, ai, ai Pelo amor de Deus A cabeçuda A cabeçuda, a cabeçuda A cabeçuda ajuda na cabeçuda Ajuda na cabeçuda Beleza, beleza Eu vou pegar direitinho aqui, hein Vou pegar o posicionamento dos deuses pra mim Ele vai matar o chefe Eu tô bem, agora eu tô bem Pelo amor de Deus Ajuda quem precisa Abagassado, hein Ai, pra onde? Ai, pra... Oxi Ai, pra onde, rapaz? Mais um tirozinho pra mim Pé, caramba, vamos, vamos Pegou Ai, tem agora, também tem a cor Deixa o 5, bicho Vou matar os 5 Os caramba Amorão Toma Não, não Ai, ai, ai Passa o 5 pra mim Demai Esse tiktok é meu, ó Olha os carameados, os carameados Beleza, beleza Caramba, eu fiz Eu fui ali matar uns caras na direita Quando eu cheguei lá já tinha um caba matando Calma aí, filho Ai, ai, ai 1470 troféus, rapaziada Vamos lá que tá faltando 29 Vamos lá, rapaziada, mais uma Comecei um pouco atrasado aqui, mas já voltei O time falou que essa partida aqui pode ser um pouco mais complexa Ué, comei Ué, ué, ué Não, não, agora só tem a TV Ué, ué, ué Mordes e Edgar contra Grun É porque eu acertei a paralisia, cara É que eles tão se matando Deixa esse Edgar sair, não, mostra aí O Doritão, vai ali pra direita lá, Doritão Ajudar os caba nos bichos mais pesados ali Mas manda minha hiper aqui, guarda hiper O Grun e o Dania Mike E não atragam morte o Edgar Olha o que ele vai botando zero Vou ter que citar ele pra cima Toma 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 Vamos sair aqui, vamos fazendo ele Beleza, eu não tô aí Tem um Dino aí, velho Boa, 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 nice Ei, bi, 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 bi Fala não, velho E não para não Eu só quero aqui o botão, quando for ele vai Onde ele vai, eu vou Onde ele vai, eu vou Onde eu tô fazendo ele vai o homem, ele vai, mano Nem você, Demó Calma aí, rapaz, calma aí Ó a brincadeira, ó a brincadeira Você sentiu mesmo, né, velho Falou Dona vida, falou Dona vida, falou Dona vida Falou Dona vida, falou Dona vida Ó, isso aqui pode perder, troca, pode perder, viu Pode perder, pode perder, pode perder Pode ir bichar, peraí Pede o que, rapaz? Pode ir apontou, então Eu tiro de ulti essa torreta aí, eu tiro de ulti Ô tropa, é um lanquil Calma aí É um lanquil, é porque nós estávamos lá na base dos caras, velho Os cabos tinham encercado nós, não tinham o que fazer não Cuidado aí, cuidado aí esses lançador aí Cuidado, cuidado Cuidado aí Não, 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 calma aí, nice Não, eles vão entregar Eles vão entregar mais, né Eles vão entregar Ó, 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 a gente jogando bizarro, jogando bizarro Toma, toma, toma Acertei em alguém, acertei em alguém Destrói essa torreta aí, ó Quebra isso aí, quebra isso aí Ó lá, lá, lá Ai, ganha de ninguém Beleza Mais um acabei, mais um acabei Beleza, tá lá Estamos com duas kills de vantagem Não, a bomba do Danama aqui me pegou no time Tá, mano, se o próximo é um forcido não vai ter damage Ó, um aqui, um aqui, ó Um aqui, um Beleza, Timão, é isso 20x15 aí, rapaziada Vamos ver quem quer os inimigos aí Os caras jogaram bem, velho Os caras jogaram bem, até É isso, rapaziada, vamos lá Beleza, rapaziada Mais uma iniciada Deixa eu ir aqui Deixa eu ir aqui, vai Deixa eu ir aqui, rapaziada Deixa eu ir aqui, rapaziada Deixa eu ir aqui, rapaziada Caramba Pô, eu botei muito ali Ai, vai matar um parceiro Ah, já é Mataram você não Eu gostei, viu? Gostei do ori tão pegou a esquerda aqui Aí, se o Mortho quer matar, alguém ajuda aí, o Mortho tá querendo ganhar, que eu tô correndo pra trás. O Mortho tá fugindo, mano. O Mortho tá querendo matar os Dynamax de plantão. Tô de ult, velho. Mata o ult aqui, eu vou trabalhar com esse ult aqui, vô. Ah, eu vou pegar pela ribanteira aqui, ó. Não trabalho não, velho. Não trabalho não, velho. Vi, 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 vi. Eu matei uns 10 cabos dando ali. Tem um cabo aqui que tá no arinho, eu não. É isso rapaziada, mais uma partida finalizada Essa daqui eu não consegui fazer muita coisa Porque eu errei a ult E quando você é a ult lá em cima, acaba se prejudicando um pouco Mas é isso, estão faltando apenas duas partidas O push tá insano Bora lá pras duas últimas Beleza rapaziada, caímos contra um salsichão Será que a gente vai ganhando salsichão, o cara não faz nada É, ele dá ênfase na salsichão Posso avançar aqui? Não pode não Estão deixando o vazão apertado aí Eu vou ajudar você, tem alguém aqui em cima? Tem aqui? Tem aqui? Ai que time bom Já tem mais um Fiz a festa? Beleza, faça mais Faça mais a festa Ó o Grundyut, Grundyut viu Eu dei dois na Nani Esse cara tá bem meadinho ali Eu tô bem aqui em cima viu Ai, quem derra bem era eu mano Mas aí bichou do nada Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima na direita O negócio tava tão bonitinho aqui pra dar bom O Grundyut pegou ulti nos cabalais RT, RT RT não Deu um hit muito forte, tô de ulti viu Tô de ulti Fumei, matei todo mundo, matei todo mundo Vixe, vixe, vixe Não, ele não matei foi ninguém, que diabé é isso Calma aí mano, calma aí Tô quase hiper Eu tô de hiper Utei, utei aqui, utei aqui Matei, matei Matei dois, matei dois A cabeça da Nani tá vindo aqui Bateu em mim Eu saio vivo, saio vivo Eu saio vivo Beleza, beleza, beleza Beleza Eu posso morrer então Os cara tá na base Não, deixa eu morrer Deixa eu morrer que eu vou pegar hiper É, você vai pegar? É Aqui ó Aqui você já quer ganhar já Então acaba aí mesmo Então tira aqui Beleza Tá demais Que maria, mas isso não tava quase empate a partida? Não tava quase empate a partida? Tava, rapaziada Beleza Os cara tão querendo ir pra outro mapa Os cara tão querendo ir pra outro mapa Acabou o mapa dele Beleza, rapaziada Mais uma aqui Bora lá pra última agora Vamos, rapaziada, pra última partida aqui Ah, daí Beleza Ai O cara já entrou botando ali também Deixa eu matar Caramba Caramba Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Bora o papo Daí, ô brok esquisito Cadê, cadê Cadê, cadê Poxa, brok, velho Ué, mãe, mãe, mãe Ela não sabia que você tava aí não, é? Acho que tu sabia, merda Tá amassado, velho Tem um Doze já? Como assim? Mas não começou agora? Como é que tá no fundo? Tá bem, meu Basei Nossa, que o Tizinha horrorosa Candestina, velho Caramba, tem de hipercarga que acabou Até dois Que acabou o jogo Não, não acaba agora não, velho Acabou, acabou 100% Que acabou Gente, acabou não Tá querendo Doritão tá botando ali também Acabou 100% Cara, eu acho que eu não fiz uma kill Acho que eu não fiz uma kill esse jogo Não, fiz uma Fiz uma Muda o quê? Muda o quê? Os caras não deixam mais eu jogar, velho É isso, rapaziada Consegui tá finalizando a minha mend aqui Essa última partida Eu não precisei fazer nada Porque o meu time Carregou pesado aí Terminamos aqui com 107.377 troféus E deu tudo certo Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Moive Tchau